a agulha não é muito falar sobre esse vídeo né e fala galera que ele novamente com mais um vídeo pra vocês hoje em uma das cinco copos d'água para beber novo mais um vídeo pra vocês e hoje eu me trazer aí velho as brincadeiras da infância era foda pra caralho as brincadeiras quando esconde ela pega pega policial até um botão do lembrado como era mas era bom queimada que era com bola era brincadeira demais era bom bom só e era bom bom meio país antes de começar o vídeo aí me siga no instagram está aparecendo na tela pra vocês deixe o seu like se inscreve no canal se você não foi inscrito ainda ajuda bastante você não teve muito se você se inscrever aí deixar o like eu vejo muita gente gostando do vídeo e obrigado por ter me ajudado a bater 200 inscritos aí 200 inscritos é eu sei que é pouco mas pra mim é muito muitas pessoas aí se inscrevendo muita gente gostando dos vídeos e tudo mas deixa o seu like se inscreve e bora lá pro vídeo bora lá as brincadeiras da infância velho era cada brincadeira o esconde esconde velho eu gostava e velho tem a gente que contava tem a gente que contava mas tem a gente que mentia com um pintar quer dizer que é muita gente que mentia velho contava velho ele não contava ele só escorava a cabeça lá e contava e fingia que tava contando ó velho botaram pra eu contar eu não consigo nem de contar essa porra vou fingir que ele tá contando pronto não lá vou eu e ele nem contava velho só escorava aqui já não tinha ninguém escondido na real não tava lá esperando ele morrendo ainda pra se esconder e tinha também o esconderijo velho tem a cara que escondia no lugar que eu nunca vi na minha vida ele se enfiava dentro de um buraco e ninguém achava esse cara velho na real esses caras não tem como não então os caras evaporaram não tem como os caras sumiram os caras evaporaram nem tá nenhum lugar velho oxe e os caras se escondia velho na real os caras se escondia que não era brincadeira não velho os caras literalmente se escondia dentro de um buraco literalmente mesmo ninguém achava esses caras lá quando eu tava brincando pô quando eu era pra contar quando era pra procurar os caras sumia velho do mapa eu acho que os caras tava tomando café em casa não tinha como não velho porque os caras lá velho se escondia num nível em um nível que eu nunca vi na minha vida acho que nem polícia pegava esses caras velho na real que os caras velho se escondia escondia não sumia do mundo sem brincadeira sumia do mundo velho era surpreendente na real mas também tinha aquela brincadeira pega ladrão e quem já brincou comenta aí embaixo pega ladrão vai pegar não é a melhor brincadeira velho e você se é um policial e prender os seus amigos porque se o campo é de bandido porque quando você é policial você não deixa passar um peguei e ele não queria ser preso na real ele não queria ser preso se preso porque o policial mas tirava um empapar lá e separava as pessoas que deu mas ele não queria ser preso isso daqui era nossas armas esse baguinho que fingia que era arma tirava o tchum 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 ou era esse tocou nele já já era pega entendeu a vai que peguei velho mas você não pegou eu não pô tá dizendo que pegou nem triscou velho a velho eu peguei sim pô eu peguei sim cara aí eu vou brincar mais não sabe um brinque por um brinque a cheque tomando aí tem a gente velho tem a gente que dizia você não me pegou não pegou na roupa um braço velho e disse que pegou na roupa velho foi foda aí você pegava pra ele botava lá fazer um quadradinho assim por chão mesmo ou a rodeava de chinelo e botava lá pô aí o outro radão poderia soltar os outros radão entendeu entendeu a capacidade aí tem um policial a ficar um policial era uma pessoa ficar lá e não deixava o outro bandido pegar ou soltar o outro país entendeu aí fica ali se vai e vem vai e vem aí quando você perde todos os bandidos policial ganhava e invertia os bandidos que foi a outra vez e ia ser policial e o que era a polícia ia ser bandido era assim a brincadeira de antigamente pô mas era foda na real era bom demais antigamente mas se você gostou explode seu like aí embaixo vamos bater nesse vídeo aqui vou dar uma meta pequena 50 likes nesse vídeo aqui bora lá bora lá e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda se gostou e marcou sua infância essas brincadeira que eu falei deixa no comentário aí embaixo se inscreve ativo sininho das notificações para você não perder nada e me segue no meu instagram que tá aparecendo aí na tela para vocês e até o próximo vídeo gostou deixe o seu like porque você me motiva muito a tv para vocês até o próximo vídeo tchau